Por terra a vida, aponta aqui no seu canal, que planta e cria o futuro. E vamos aos nossos destaques desta segunda-feira, início de semana. O processo que trata da cobrança de royalties da soja intacta tem nova decisão. Chineses e americanos começam reuniões para novas negociações comerciais. O Comitê de Política Monetária do Banco Central fará nesta semana a quinta reunião do ano. A expectativa conta um possível novo corte na taxa básica de juros. E as condições das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul? Quem atualiza as informações é Hamilton Jardim, presidente da Comissão de Trigo da Farsula, Federação da Agricultura do Estado Gaúcho. Chuvas nas áreas produtoras dos Estados Unidos mantêm condições ruins ao desenvolvimento das lavouras de milho e de soja. E aqui no Brasil, a expectativa com o retorno do frio, frio intenso, no final de semana. Os detalhes da participação do agrometeorista Marco Antônio dos Santos da Rural Clima. E a propósito disso, se você tem alguma dúvida sobre o clima aí na sua região, ou precisa de informações sobre o mercado, entre em contato conosco pelo telefone 1131-3719 ou através do e-mail consultor-arroba-tv-terraviva.com.br. E como em todas as edições, o fechamento do mercado dos principais produtos do agronegócio é o assunto pelo qual a gente começa o programa desta segunda-feira. Vamos ver como é que fechar as bolsas internacionais no dia de hoje. Olha, a bolsa de ficar com um comportamento positivo, basicamente uniforme aqui. Soja subiu um pouquinho, 0,3%. Milho subiu um pouco mais, 0,6%. Trigo, um bom desempenho de 0,8%. Até o arroz hoje teve um comportamento bastante positivo com alta de 0,9% na bolsa americana. E no caso do arroz, também é referência aqui para o nosso arroz brasileiro, que também é exportado. Em Nova York, agudão com queda de 0,5%. O café subiu depois de vários dias aí andando mais para baixo do que para cima. Foi uma boa recuperação no dia de hoje. 1,4% o arábico em Nova York e o conilon, perdão, que é o robusta em Londres, fechando com alta até bem expressiva de 2 pontos percentuais. Açúcar em Nova York, em Nova York, com alta de 0,4%. Sucre-laranja em Nova York com queda, 0,7%. Cacau também recuou um pouquinho, 0,3%. Boi gordo aqui na B3, a nossa BMF aqui, com alta de 0,5%. E o dólar terminou o dia com alta de 0,3% em relação ao real. Vamos dar uma olhada mais de perto aqui no mercado de grãos em Chicago, começando pela soja. Soja com alta de 2 a 3 pontos no dia de hoje, sobre sexta-feira. Basicamente aqui, boas inspeções da exportação americana na semana, os dados foram divulgados hoje, são aquelas inspeções para embarque, com um volume superior a 1 milhão de toneladas, bem acima da própria expectativa do mercado. Uma reação aí de certa forma inesperada e considerada positiva para o mercado. Foi um dos fatores que influenciaram o comportamento da soja em Chicago nesta segunda-feira. Outro fator aqui foi a expectativa com a retomada das negociações entre Estados Unidos e China. Estão começando a se reunir a partir do dia de hoje, as delegações chegando em Xangai, as reuniões vão ser em Xangai, na China, e não na capital Pequim. E se espera que entre amanhã e quarta-feira haja algum tipo de evolução nessas negociações. Apesar de haver muito ceticismo, até o próprio presidente Donald Trump aqui, dizendo que não está acreditando muito que os chineses assinem algum acordo novo, em termos de disputa comercial com os Estados Unidos, antes das eleições do ano que vem. Vão tentar enrolar até lá, segundo o próprio Trump, para tentar negociar com um futuro eventual sucessor seu, se não ganhar as eleições. Ele diz que não é bom contar com isso, mas de qualquer forma pode ser que essa seja realmente a estratégia chinesa, de não avançar muito rapidamente nessas negociações, enquanto isso vai comprando soja, carnes em outros mercados, inclusive principalmente no Brasil, sem depender muito do abastecimento dos Estados Unidos. Ruim para o produtor americano, sem dúvida. Então, esses são os fatores que contribuíram para o comportamento do dia de hoje. Preocupação com o clima também. A gente vai ouvir daqui a pouquinho, o agrometeorista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, vai falar para a gente como é que está a perspectiva do clima nos Estados Unidos, para as próximas semanas, parece que não está muito bom, e isso pode estar ajudando também o comportamento mais positivo dos preços na Bolsa de Chicago, na medida que gera dúvidas sobre o desempenho da safra americana. Propósito, depois do encerramento do pregão de hoje, o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos divulgou aquele balancete semanal sobre as condições das lavouras dos Estados Unidos. Olha aqui, 54% segue em boas condições, ou seja, não mudou nada em relação à semana passada, ficou mais ou menos dentro da expectativa do mercado. significa que metade, um pouco mais da metade da safra está boa, o resto está em condições regulares ou até ruins. Então, não mudou muito, não mudou para pior, mas pelo menos continua aí no mesmo estágio de uma semana atrás. Milho com 58% em boas condições, um pouco acima da expectativa do mercado, que era 57%. Falando em milho, milho subiu um pouco hoje na Bolsa de Chicago, são dois pontos acima de sexta-feira, basicamente aqui por boa demanda, as expressões de exportação americana também foram boas nesta última semana, além dessa perspectiva e de preocupações com o clima, o andamento do clima nos próximos dias, nas próximas semanas, nas zonas produtoras dos Estados Unidos. Trigo, trigo em Chicago subiu hoje em 0,5%, a gente viu aqui, basicamente para uma recuperação após as perdas das semanas anteriores. Preocupação com o clima aqui na região do Mar Negro, grande região exportadora de trigo, que inclui a Rússia, a Ucrânia e também o Cazaquistão, é uma zona importante, as principais zonas exportadoras de trigo atualmente no mundo, superando os Estados Unidos. Preocupação com o clima também na Austrália. E a Rússia aqui divulgou uma revisão das suas previsões de exportação, um número um pouco menor do que vinha sendo usado até agora. Então tudo isso contribuiu aqui para dar essa segurança nos preços do trigo, para voltar a subir, e subindo de forma bastante expressiva hoje na Bolsa de Chicago. Muito bem, o que mais aqui na Bolsa de Nova York? Tivemos o algodão aqui com o dia de realização de lucros, caiu, conforme a gente viu aqui, 0,5%. O café teve um dia positivo, com correção técnica, um dia bastante volátil para variar o café sempre oscilando muito acima e para baixo. Mas aqui preocupações com o clima no Brasil foi um dos fatores que deram essa melhorada aqui no ânimo dos preços na Bolsa de Nova York, particularmente onde se negocia o café arábica, e também na Bolsa de Londres. O café robusta lá negociou, acompanhou a Bolsa de Nova York, subiu, subiu bastante hoje também, 2 pontos percentuais, e o arábica 1,4%. Uma expectativa com relação ao clima, tem previsões aqui de clima mais frio para o próximo fim de semana, para ver se pode ter geadas ou não, quem vai nos dizer isso daqui a pouquinho é o agroventorista Marco Antônio dos Santos. Parece que o mercado está de olho nisso aí, fica mais atento à possibilidade de uma mudança brusca no clima, aqui nas regiões produtoras de café, no sudeste brasileiro especialmente. Para finalizar aqui, o açúcar, dia de cobertura de posições vendidas, com uma pequena alta de 0,4%. O dólar aqui no mercado de câmbio, conforme a gente viu aqui, alta de 0,3%, fechando o dia a R$ 3,78. Então, aqui está o retrato rápido do mercado, daqui a pouco a gente dá uma atualização também em cotações do mercado físico. Enquanto isso, vamos dar uma atualizada nas nossas notícias do dia. A ProSoja aqui obteve mais uma decisão favorável no processo coletivo, em que pede a anulação da cobrança de royalties daquela semente de soja intacta da Monsanto. A Justiça Federal em Mato Grosso determinou que a Monsanto deposita em juízo o valor integral dos royalties pagos por produtores pela aquisição da tecnologia intacta RR2 Pro. A Bar, que concluiu a compra da Monsanto no ano passado, diz que vai recorrer da decisão. Em uma decisão anterior, a empresa havia depositado em juízo somente 4% do valor dos royalties. Agora, será obrigada a efetuar 100% do montante, sob pena de multa diária de R$ 200 mil. A determinação faz parte do processo em que produtores questionam a validade de patente da intacta. A ProSoja do Mato Grosso, autora da ação, considerou a decisão um avanço importante. Essa decisão só beneficia produtores associados à ProSoja, que ingressaram na ação coletiva também questionando a patente da soja intacta RR2. Já a Bayer informou em nota que permanece segura quanto à validade de suas patentes e dos demais direitos relativos à tecnologia. Segundo a assessoria de imprensa, após a notificação judicial, a empresa terá 15 dias para recorrer da decisão. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central faz nesta semana, na quarta-feira agora, a sua quinta reunião do ano para definir a taxa básica de juros. Os encontros serão realizados amanhã e na quarta-feira. O mercado aposta que o Copom irá cortar a Selic em 0,25 ponto percentual. Atualmente, a taxa básica de juros está em 6,5% ao ano. A Selic é o principal instrumento do banco para alcançar a meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional. O Comitê de Política Monetária do BC se reúne a cada 45 dias. E os analistas consultados pelo Banco Central para o Boletim Focus estimam que a taxa de juros deve cair ainda mais até o fim do ano. O mercado acredita que a Selic vai encerrar 2019 em 5,5%, a mesma previsão da semana passada. Para a inflação, os economistas elevaram a estimativa de 3,78 para 3,80%. Não houve mudanças para outras projeções. A alta do Produto Interno Bruto está mantida em 0,82% e o dólar está projetado em R$ 3,75. Muito bem, vamos fazer agora um rápido intervalo. No próximo bloco eu vou conversar com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Vamos ver se vem engiada por aí, parece que essa é a previsão. Fique de olho, a gente volta em seguida. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. O nosso assunto agora é clima. Tenho a satisfação de conversar com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Muito boa noite, Marco. Olha, saiu aquele levantamento semanal do STA sobre as condições das lavouras americanas. Coisa lá segue ruim. Não piorou, mas pelo menos também não melhorou. 54% da soja em boas condições, que é o mesmo número da semana passada, ficou mais ou menos dentro da expectativa do mercado. Mas é um índice baixo, né? E para o milho até melhorou um pouquinho, 58%, com a expectativa do mercado que era 57%. Mas também não dá para dizer que está tudo um mar de rosas lá, né? O que está acontecendo, Marco Antônio? E o que pode acontecer em termos de clima ainda nos Estados Unidos para piorar ou melhorar a situação da safra americana? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Olha, Silmar, como você bem disse, esse relatório de hoje à tarde mostrou realmente uma ligeira melhora nas condições das lavouras, principalmente do milho, né, milho. Mas isso não significa muita coisa ainda no quesito milho, né? As quebras realmente estão aí, são significativas. E essa semana há previsão de muita chuva ainda para o meio oeste americano. Não só para o meio oeste americano, mas boa parte aí da região, tanto do meio oeste quanto do sul e leste dos Estados Unidos, deve chover muito agora nesses próximos 10 dias. E essas chuvas, consequentemente, vão atrapalhar um pouco o pleno desenvolvimento das lavouras. Uma vez que esse tempo mais chuvoso, ao longo desses próximos 10 dias, impedirá a plena desenvolvimento por conta de baixa radiação solar, excesso de umidade no solo e vários outros fatores ali agro-magneteológicos que impedem que a planta desenvolva satisfatoriamente, né? Agora, Marco Antônio, isso é uma situação generalizada no meio oeste americano, que tem alguns polos aí que falam um pouquinho de falta de chuvas, inclusive um tempo muito quente, né? É, as temperaturas estão extremamente elevadas, não só no meio oeste, mas nos Estados Unidos, para toda a verdade, em todo o hemisfério norte, né? Sabe as grandes zonas de calor que estão ocorrendo na Europa, né? Sim, sim. Então, toda a região norte do Brasil, Desculpa, desculpa, toda a hemisfério norte, está passando por uma baixa onda de calor. Sim. E algumas regiões do meio oeste americano realmente estão com um pouco mais de falta de chuvas, principalmente a parte mais oeste do meio oeste, né? Perfeito. Mas também não são áreas, grandes áreas produtivas. Mas é fato que as condições de solo ainda se mantêm com muita umidade, mas agora o fato é que esse excesso de chuvas vai coincidir exatamente com a fase de florescimento da soja. Agora, então, é bom, é mercado de clima, né? Então, é bom ficar de olho aqui, porque isso pode levar a oscilações fortes nos preços, como sempre acontece, né, Marco Antônio? Estamos numa fase agora de definição da safra americana, e chuva demais ou falta delas, tudo acaba prejudicando, de alguma forma, uma safra que já começou mal, né, Marco Antônio? É, mas é o seguinte, o mercado, ele só começa a precificar alguma quebra ou quando tem falta de chuvas, né, nessa época, ou excesso de chuva na colheita. Dificilmente o mercado começa a precificar quando você tem muitas chuvas nessas fases mais críticas, como florescimento e outra coisa. Dificilmente ele consegue precificar isso, né? Mas é fato que não é um clima tão valorável, até porque a gente só vai saber disso na colheita lá para setembro, outubro, quando começar realmente a colheita dos grãos nos Estados Unidos. E tem um fator ainda que está por ser definido ali, que é a área real efetivamente plantada lá, que ninguém sabe ao certo, só vai aparecer agora no próximo levantamento do SEI, que sai agora no início de agosto. E aí sim, a gente tem uma ideia melhor do potencial da safra. Agora, Marco Antônio, vamos voltar aqui para o Brasil, porque parece que aqui tem novidade, mudança brusca de temperatura, é isso mesmo que vai acontecer? Olha, Silmar, realmente, uma frente fria está avançando pelo sul do Brasil, provoca chuvas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, nesse começo de semana. E no dia 1º, uma nova frente fria avança, levará chuvas até o estado de São Paulo, em Minas Gerais, essa frente fria no final de semana. E depois vem uma massa via polar, onde vai derrubar as temperaturas mínimas. Há previsões já de geadas para o sábado e para o domingo, para o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná, extremo sul do Mato Grosso do Sul. Só que ainda não há índices ou previsão de geadas para as áreas de café e cana de açúcar, de São Paulo e Minas Gerais. Ainda não há. Os modelos não indicam ainda temperaturas muito baixas nas áreas de café e cana, apenas nas áreas de trigo, de eslaboras de inverno, no sul do Brasil. Porém, é uma massa via polar de forte intensidade, muito parecida com o que aconteceu no dia 7 de julho, ou seja, quase um mês atrás, e vai coincidir com a data, porque entre o dia 5 e 7 que vai vir essa massa via polar. Então, há uma tendência, sim, de geadas. Agora no sul, mas vamos ter que monitorar ao longo da semana para ver se ela tem potencial para chegar nas áreas do sudeste. O Margaro se citou aqui a chegada de chuvas até São Paulo, até o sudeste. Isso é meio inédito nessa época do ano, não é? Estamos entrando em agosto, em plena estação seca com chuva. Olha, inédito não é. Faz dois anos que chove, não sei se você vai se recordar, mas faz dois anos seguidos, 2017 e 2018, que choveu no mês de agosto no Mato Grosso, prejudicando as áreas de algodão. E o mês de agosto, a segunda, quinta e quinta de agosto, está prometendo chuva para o Mato Grosso de novo e também para agoriar. Então, tanto as frentes frias quanto as massas de agosto lá estão ganhando amplitude por conta de um Atlântico um pouco mais quente e isso fortalece. Só para você ter uma ideia, essa massa de agosto lá vai levar frio tanto para a Bahia quanto para o Acre. Caramba! É, lógico, que não vai ter geada, não é Acre, pelo amor de Deus, né? Nem para o Mato Grosso, mas as temperaturas caem bastante. Podemos ter no sul do Mato Grosso, temperaturas de 10 a 12 graus durante o final de semana. Olha só! É uma temperatura, não é para o geado, mas já é uma temperatura extremamente baixa na região central do Brasil. Muito bem! Conversei com o Marco Antônio dos Santos, agrometrológico da Rural Clima, dando aqui a sua visão panorâmica aqui para os próximos dias do clima. Tanto nos Estados Unidos, nosso principal concorrente lá, coisa que mexe com os preços da soja, do milho, do trigo, quanto aqui para o Brasil com essa novidade aqui do retorno do clima. Frio aqui no inverno, que estava bem ameno até agora, agora volta para valer mesmo a possibilidade, inclusive, de geadas no final de semana. Marco Antônio, por enquanto é isso. Obrigado pela participação aqui no nosso consultor Terra Viva. Uma boa noite, uma boa semana para você, hein? Eu que agradeço, Mara. Um grande abraço a todos, uma excelente semana. E ao longo da semana eu vou te atualizando aí essa onda de frio. Muito bem! Bom, vamos para um rápido intervalo agora, no próximo bloco, a situação das lavouras de trigo no sul do país e ainda o fechamento do mercado físico, os principais produtos do nosso agronegócio. Fiquei que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Nosso assunto agora é a situação da safra de trigo e também do mercado lá no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, que está com a safra em pleno andamento nesse momento. Eu conversei hoje à tarde sobre isso com a Milton Jardim, que apresenta a Comissão de Trigo da Farsul, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Acompanhe um trecho da entrevista. ...uma chulhada bastante grande, torcendo aí para que a gente possa entregar para o mercado o trigo de produtividade com qualidade. As condições de implantação da lavoura, com exceção de algumas regiões que tiveram algum problema durante o mês de junho, principalmente a grande região produtora, onde as chuvas foram muito poucas, após a implantação da cultura tiveram uma diminuição distante, mas os frios, principalmente de semanas atrás e agora, inclusive, desta semana, ajudaram bastante a cultura. A cultura está se desenvolvendo bem, os produtores fazendo os tratos culturais. Estas chuvas excessivas que você comenta não pegaram tanto a região produtora de trigo, ficaram mais na metade sul e na depressão central, o que é muito bom. O trigo não gosta de chuva demais. E hoje está uma temperatura bastante amena. Já tem lavouras aí entrando na fase de elongação. E, consequentemente, a partir de agora, os cuidados vão ser redobrados, no sentido de perseguirmos lucro nesta cultura, que, infelizmente, há muito tempo não temos. Vamos torcer que, diante desse cenário aí também de dificuldades que o Paraná enfrenta, uma quebra já assegurada em torno de, no mínimo, 17%, a gente possa ter um cenário bastante bom para o estado do Rio Grande do Sul e fazer com que o Brasil fique menos dependente de importações, principalmente da Argentina e do Paraguai. O trigo está suscetível às gerdas nesse momento? Está, né? Em alguma pequena parte, sim, Silmar. Aquelas culturas que foram implantadas lá no início do mês de maio e é uma geada muito forte, pode afetar algumas culturas. Mas, de maneira geral, na média do Rio Grande do Sul, mesmo uma geada agora, no final do mês de julho, não causaria um grande impacto. Porque esse ano nós tivemos aí a lavoura praticamente há poucos dias concluída, no campo de cima da serra, principalmente, onde se termina o cultivo. E ainda frios, nesse momento, são aceitáveis pela cultura, sem grandes riscos de danos mais efetivos. Vamos torcer que a temperatura continue baixa, não aconteçam muitas chuvas, porque umidades e, principalmente, com calor, é muito ruim para trigo. Amito do Jardim, presidente da Comissão de Trigo da Farsul, também falou sobre o mercado de trigo no estado de Gaúcho. Já reagiu, já reagiu, inclusive, fruto dos danos acontecidos no Paraná. Hoje nós temos aqui, a preço de pedra, R$ 42,00, o saco de 60 quilos, com tendência de alta, se o massa. Logicamente, tudo depende, como já disse, de chegarmos ao final da safra com produtividade e qualidade. Qualidade que é fundamental nesse preço hora praticado em pedra, porque, infelizmente, hoje, quem tem trigo é aquele produtor que colheu no ano passado e que teve condições, em função do seu fluxo de caixa ou mesmo capitalização, segurar esse trigo para entregar no mercado agora, quando praticamente não tem oferta. Vamos torcer que esse preço se mantenha, Silmar. Acredito, sim, que ele vai se manter e com tendência, inclusive, até de alta. Está aí, o trigo, aliás, com problemas sérios de clima em várias regiões do planeta, inclusive, na região do Mar Negro, na Austrália. Isso indica uma tendência aqui de que os preços do trigo seguirão firmes nas bolsas internacionais e, consequentemente, pode dar uma sustentação aqui dentro também, embora aqui tenha interferência do câmbio, também como fator de precificação do trigo nacional. Muito bem, vamos agora dar uma conferida aqui para, antes de terminar o programa, nos nossos mercados físicos, a gente tem a atualização aqui da soja do milho, café, infelizmente, não temos hoje a atualização, nem do boi. Soja aqui, sim, com um comportamento de estável para mais firme, Porto Paranaguá com alta de 1,3% para R$ 79,00, Passo Fundo do Rio Grande do Sul, alteração de 0,7% positiva, Cascavela também com alta, 1,4% para R$ 73,00. Outra alteração importante é que em Dourado, Sul do Mato Grosso do Sul, 2,2% acima de ontem. As outras praças aqui, a gente não teve registro de alterações no dia de hoje. Vamos ver o milho. Milho no Porto subiu, 1,3% para R$ 38,00. Campinas, São Paulo, mercado, um referencial importante aqui, subiu para R$ 37,00 por saca, alta de 1,4%. Outras praças aqui, a gente não está vendo alterações, pelo menos que tenha sido registrado pela nossa fonte, até o fechamento dos mercados desta segunda-feira. Café, como eu disse, a gente está sem atualização aqui das cotações, então a gente não tem o que dar, e o boi também. Então a gente vai ficando por aqui no nosso consultor Terra Viva desta segunda-feira. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou também no novo aplicativo do canal aqui, que é disponível no Google Play. Fico agora com um leilão de cavalo árabe. E a nossa agrocidade homenageada de hoje é Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Importante, Paulo, produtor de trigo, foi um dos nossos assuntos do dia de hoje. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite a todos e até amanhã.